A CIDADE NO BRASIL 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 Agora... O que será isso? É esse o artefato que os goblins estavam procurando? Impressionante Me lembra de... Nada na verdade Nunca vi nada parecido Como eu suspeitava Os altos goblins são os responsáveis por esses eventos Seria bom saber disso antes Acho que comentei sobre isso Sei que você está se divertindo com a Ava Mas precisamos levar isso a sério Eu tô levando isso a sério Vai ser difícil achar os altos goblins Depois que Marius venceu a guerra Destruiu todas as cidades deles Só sobraram ruínas Sabem de uma coisa? O mapa que vimos no laboratório do Yurik Tinha uma marcação Acha que é onde fica o centro de controle? Quem dera Mas eu já estive lá e não tem nada naquele lugar Nem mesmo ruínas Mas vale a pena olhar, não é? Sem dúvida Ahem E sobre aquele artefato? Lucas Os goblins devem saber algo sobre aquele objeto Com meu conhecimento sobre relíquias Doutor, aprecio o seu interesse Mas antes ele precisa ser protegido Nosso vilarejo Desculpe, Xander Mas posso descobrir mais Quer saber? Vou ficar mais um tempo com isso aqui Você vem? É claro Aí pessoal, vamos gravar o vídeo do capítulo 6 então Olha Lucas, você precisa levar esse lugar a sério Acredita que ele disse isso? O que o doutor pensa que a gente tava fazendo? Se distraindo comigo, aparentemente Por que você não entrega o artefato pro Xander? Depois eu vejo o que faço Enquanto rola o vídeo aí Se inscreve no canal e já curte o vídeo Bom, estamos aqui Vamos dar uma olhada Se o centro de controle estiver por aqui Vamos achá-lo Vamos Vamos lá Isso aí Então se inscreve rapidinho no canal Já dá um like no vídeo Aquele supimpa E bora jogar, né? Sim Agora capítulo 6 Procurando pistas Então vamos procurar as pistas Ou, já explodi Esqueci que aquilo ali explodia Então Como é um centro de controle? Deve ser uma estrutura crânica Olha lá em cima dá pra gente pegar aqueles Pessoas Digo, cómodos Vamos lá Você já viu algo assim? É... Esse nem corte já Já explode, né? É Quer esperar um pouquinho? Daí já estou Vamos subir aqui Não Acho que é pra cá Acho que é pro outro lado É É aqui? Não, por aqui Nada além de pedras Até onde a vista alcança A gente só enxerga pedras A gente só enxerga pedras Então a gente consegue enxergar É só pedras E mais pedras E mais pedras E mais pedras E uns bichos loucos, né? É Um bezerro Acho que nos enganamos E o que tem aqui em cima? Vamos aqui É só descer aqui, cara É só Não, dá pra ir pra outra montanha Olha lá Uau Pra pegar isso aqui Muito bom Troféu conquistado Caçador de tesouro Muito bom, né? Vamos clicar nesse aqui Pra ver onde é que vai? Muito bem Vamos continuar a missão É a gente ficar lá ali em cima, né? Olha ali, ó Ali Pilares invisíveis Uhum Pilares invisíveis Pilares invisíveis Uhum Pilares invisíveis Olha só, cara Que legal Onde é que tá o outro? Tá aqui Tá aqui o outro Eu fico perto dele Daí ele aparece pra você pular Deixa que eu vou Aqui, Gabriel Pula aqui Aí Agora pula nesse aqui Tá, vai você Vai Foi difícil os pilares invisíveis E agora tem mais pilar invisível ainda Vem aqui em cima primeiro ver o que tem Tem nada demais Opa Tem ali um pilar invisível Tu viu Ops 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 Pula aqui Isso Agora pula pra cá Pula pra cá Ops Que chato, né? Que ruim que é É muito difícil É muito difícil É muito difícil Aqui Que louco Então deve ter alguma coisa por aqui Sim Agora Se saíram da invisibilidade Apareceram Ops Ops Morri também Morri também Vem Não tem de ser Olha isso Olha isso Olha isso Não tem de ser Olha aqui Olha 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 Não tem de ser Se a gente bate neles, eles aparecem, né? Tem que bater Gabitz, volta Agora eu entendi, tem que bater nas coisas Isso, a gente bate nos pilar e eles aparecem de volta, né? Eu achei muito ruim esse jogo aqui A câmera dele, ele te atrapalha muito Se tu bota pro lado, tu não vai reto nas coisas Vai, erraram muito nisso Vai sim Tá fazendo o que eu tô fazendo? Vamos ver o que tem pra cá Ah, tem um baú aqui escondido Ó, cara, que massa Parará Teletransportador Que que é show Deixa se teletransportar Vocês já sabem como é que faz, né? É Sim Toma, Sujo Opa Olha ali Um pouquinho Ali, ó Muito bem Muito bem Uau, vamos pegar nosso espadão Toma Toma, Sujo Olha o rádio Toma, Sujo Toma Sai daqui Uau, tem mais Tem que fazer um choque forte, pai Pra matar eles Ah Vamos ver aqui, ó Opa, apertei o botão errado É o R1, apertei o R2 Mas Dá pra buscar igual ainda Uma barreira É, tem uma barreira por aqui Pode ser, né? Ah, verdade Vem pra cá Eles podem se auto-ocultar, né? Pode ser mesmo Vem pra cá Será que só tem esse pilar? Tem algum pra gente puxar então Por aí Aqui, ó Já fica aí Vem Vem Eita Vai Vamos voltar Vamos ver o que tem aqui primeiro Vamos ver o que tem aqui primeiro Viu? Aê Agora sim Vamos lá que elas tem tempo Daqui a pouco elas desaparecem, eu acho É Mas vocês estão muito bom Vocês estão muito rápidos Nessas coisas Muito bem O que é isso? Será que é chão? Nossa Que socão, hein? Uau Olha lá Olha lá Que massa Uau O lugar deve ter umas boas pistas Vamos descobrir, ok? Ok Ok E aí E aí E aí E aí E aí